Música Olá pra você que acompanha o SBT Notícias pela internet. Três pessoas, entre elas dois irmãos, foram presas nessa quarta-feira por tráfico de drogas no Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Após quatro meses de investigação e denúncias anônimas, a polícia prendeu em flagrante o trio formado por Terezinha de Almeida Miranda, conhecida como Teca, o irmão dela, Antônio Vivaldo Félix de Almeida e Nayara Correia da Silva, por tráfico de drogas. Na casa de Teca, considerada líder do grupo, funcionava um laboratório de drogas. Lá tinha um laboratório, que a gente já sabia da existência desse laboratório, onde ela produzia drogas. Ela tinha todos os petrechos, né? Então ela distribuía através de terceiros, né? Ela utilizava terceiros para fazer essa distribuição. Com o grupo, a polícia apreendeu 300 gramas de óxido, oito sacos de bicarbonato de sódio, uma garrafa de solução de bateria, uma porção de rejunte, além de um caderno com informações da distribuição das drogas. Segundo a polícia, Teca é suspeita de comandar o tráfico no Santa Etelvina. Ela vai responder por tráfico de drogas, resistência à prisão e desacato. A polícia ainda não conseguiu recapturar os dois homens acusados de estuprar pelo menos 40 mulheres aqui em Manaus. Nos últimos dois meses, foram mais de 30 fugas em presídios da cidade. Com o aumento das prisões pela polícia, a população carcerária do Amazonas subiu. Em 2011, eram 5.237 presos. Este ano, são 6.492, um aumento de 24%. Nós dobramos o número de presos, desde quando eu assumi até agora, pega em 2010, quantos presos tinham e quantos presos tem hoje. E por que você aumenta o número de presos? Porque a polícia está atuando, você está prendendo. E isso daí gera um desconforto dentro dos presídios. Nos últimos meses, as fugas também aumentaram nos presídios da capital. De setembro a outubro, foram mais de 30. Dois homens acusados de estupro fugiram da unidade prisional do Puraquecuara. Erlen Nascimento Santos e Martilange Batalha da Costa. Há suspeitas de que os agentes penitenciários facilitaram a fuga. Isso aí não foi uma falha na estrutura, foi sim uma facilitação de uma pessoa que trabalha na empresa, que presta serviço para a unidade prisional e que ele facilitou a fuga dessas duas pessoas. Então aí o procedimento padrão, qual é? É a abertura de sindicância. Mas o presidente do sindicato dos servidores penitenciários do Amazonas rebate as especulações. Ele diz que faltam agentes nas prisões. Lá na Vidal são quatro agentes, três agentes para quase mil presos. Lá na Feminina são dois agentes para 300 internos. Em Parintins, quase 350 presos para um agente penitenciário. É humanamente impossível. Hoje são 151 agentes penitenciários concursados no Amazonas, mas somente 78 estão ativos. Pelo menos por enquanto, o governador do Amazonas descartou a possibilidade de um novo concurso. Um aluno da academia de polícia que teria abandonado a função foi preso depois de fugir em um carro com a namorada. Durante a perseguição, ela foi atingida com um tiro. Quem tem mais informações sobre o caso é a repórter Roberta Cunha. Olá, Roberta. Boa tarde. Olá, Mayara. Boa tarde. O aluno oficial da academia de polícia, Ricardo dos Santos, teria brigado com a namorada, Elisabeth Gautier, de 23 anos. E por volta das quatro horas da manhã de hoje, eles estavam no estacionamento de uma casa noturna na Ponta Negra. Ricardo teria obrigado as duas amigas de Elisabeth a saírem do carro onde elas estavam. Ele tomou a chave de uma delas e saiu em alta velocidade. A polícia percebeu a movimentação estranha e começou a perseguição. Na tentativa de fazer o carro parar, foram disparados dois tiros. Um deles acertou as costas de Elisabeth. Ela já passou por cirurgia e está bem. Ela está internada aqui no pronto-socorro, 28 de agosto. Algumas pessoas já foram ouvidas hoje pela manhã na corrigedoria de polícia e Ricardo está detido. Ele pode até ser expulso da academia. Mayara Rocha. Muito obrigada, Roberta. Durante o mês de outubro, os manauenses consumiram 10% a mais de energia elétrica. Isso porque o inverno chegou um pouquinho atrasado aqui na capital. Quem tem as informações sobre o assunto é o repórter Caio Fonseca. Olá, Caio. Boa tarde. Boa tarde, Mayara. Apesar do tempo hoje estar bastante chuvoso, mas no mês de novembro as coisas não foram bem assim. Tanto que a Amazonas Energia registrou um alto índice de produção de energia elétrica aqui na cidade. E comigo, o gerente operacional da capital, Eduardo de Xerês Vieira Alves. Gerente, a gente teve um grande consumo de energia no dia 30 de outubro e o mês de novembro também se repetiu isso, não foi? Sim, isso basicamente em função da grande demanda provocada pelo calor. E também a questão da produção industrial para atendimento das suas necessidades de atendimento à demanda que estava sendo atendida pela indústria. Então, houve esses dois fatores. O calor atípico do mês de novembro, mês de outubro, mês de setembro e também a demanda industrial que também eleva o consumo no segundo semestre. Meses assim só aconteceu em agosto, outubro e novembro. Manaus produz hoje quanto de energia elétrica, gerente? Nós temos uma capacidade instalada de 1.800 megawatts. Isso dá tranquilamente para atender com bastante tranquilidade toda a capital da Amazônia e sua região metropolitana. A nossa maior demanda de energia aconteceu dia 30 de outubro, 1.318 megawatts. E a produção, a energia, de 650 mil megawatts hora. Isso que está bem abaixo da nossa capacidade produtiva. Muito obrigado, gerente Eduardo de Xerês. Mayara, eu volto com você. Muito obrigada, Caio. Veja a seguir antecipada a temporada de promoções no comércio E ainda, a meta para 2013 é começar a malhar? Cuidado! O excesso de exercício físico faz mal à saúde. Agora em Manaus são 12 horas e 50 minutos. A gente volta já! A gente volta já! A gente volta já! A gente volta já! A gente volta já!